Opa, vamos nessa, é disso que eu estou falando, isso foi bom, isso foi melhor, essa esquerda está entrando, hein, quase, quase alcançou, é o alcance, faltou alcance, o Kalinho segurou, eu queria chutar a perna, é o alcance, ele consegue. Contra o Potan, fica confortável porque merdas acontecem, foi um bom primeiro round, não, ele está bem, foi só uma apagada, puta merda, 10 segundos, puta merda, boa mão direita, Desculpa, cara, puta merda, foi mal, foi mal, o Kalinho não parece estar cansado, mas o Pereira também não, ele recupera rápido, estou falando, ele é um demônio, se recupera rápido, eu já vi, é, eu senti, Bom, chute no corpo, está esquentando, está esquentando, o que eu estou falando, eu estou sentindo, esquentou, acabou, 40 segundos, eu acho que ele sobrevive, bum, Pereira esquentou, é disso que eu estou falando, é, agora ele esquentou, ok, eu consigo sentir, agora vai começar, chama-te, Essa mesmo, mais uma, essa, muito rápido, esse chute é uma merda, pega o tempo todo, pega o tempo todo, puta merda, puta merda, ele está voando, E já acabou, meu Deus do céu, essa luta já acabou, é, o Pereira, é, disse que eu estava falando, é, disse que eu estava falando, golpe certeiro,